A semente é o começo do sonho de Otávio Laje, um homem comum, com pernas, braços, coração e sonhos. O sonho de mudar essa terra, de produzir, de fazer prosperar, de juntar gente com vontade de florescer nessa terra, a nossa terra. Isso foi lá no começo dos anos 80. De lá pra cá, muita coisa mudou. E é graças a você que aquele sonho que era semente, se tornou uma enorme realidade. Foi pela sua dedicação que conseguimos bater o recorde de safra, 5 milhões de toneladas em 2019. Obrigado, muito obrigado a cada um dos mais de 3.700 corações que batem junto com a gente. Que sonho, ou melhor, que realidade. De cada sementinha dessa, nós produzimos um mundo. E um pedacinho nosso, daqui de Goiás, vai se multiplicando por todo o planeta. Sem exagero, da nossa terrinha aqui, do nosso calor, entramos nas casas de pessoas em 4 continentes. Essa realidade é fruto da semente plantada dos sonhos de cada um de nós, e de quem acredita e investe na gente. Agradecemos toda a confiança de quem apostou nas nossas mãos, na nossa terra. Seguiremos fazendo o nosso melhor, sempre. E todas essas mãos juntas, contribuíram para uma série de investimentos nas nossas plantas, sempre pensando em levar esse sonho além. Essas mãos que carregam as sementes, as sacas, que dirigem os rolantes, que apertam as teclas das máquinas, dos computadores, também realizam outros sonhos. Essas mãos cuidam de outras mãos um pouco menores, que se dedicam a escrever bonito. Porque só com educação se pode colher um país melhor. E por cuidar, inclusive, das nossas mãos, da nossa segurança, é que fomos eleitos uma das 10 melhores empresas para trabalhar no centro-oeste. E de nada adiantaria esse esforço de trabalhar para mandar um pedaço de nós para o mundo, se ali na frente não existir mais mundo. Nós somos a terra, cuidemos da terra. Essas mãos carregam sementinhas que plantam sonhos. E para nunca parar de sonhar, abrimos nossas portas para novos talentos, para o futuro. Em 2020, faremos 40 anos. Quatro décadas. E o que vamos fazer daqui para frente? Vamos continuar acreditando. Você, todos nós, acreditem. Acreditem na gente. Acredite em você. Na sua capacidade. Na sementinha que plantamos todos os dias. Acredite em tudo o que fizemos. E em tudo mais que ainda podemos fazer. Ah, o poder dessas sementinhas. De cada uma delas. Elas caem ali na terra e vão mudando tudo. Elas crescem, se transformam em combustível para máquinas, em combustível para o amor, para sorrisos, e ainda permanecem em mim, cheias de orgulho, parte da gente. Eu sou, nós somos a Jales Machado. Nascemos de um sonho de um homem. Hoje, esse sonho é nosso. De cada coração por baixo dessa camisa. E vamos seguir sonhando. Semeando, plantando, sementes, sorrisos, grandes colheitas nos aguardam. Gratidão.